Os estudantes de vários cursos da PUC Poços de Caldas colocaram em prática hoje a solidariedade. Muitos arregaçaram as mangas e doaram sangue. Na oportunidade, também puderam se cadastrar para doar medula óssea. É um projeto que a PUC tem junto com o Emominas, para que a gente estimule aos nossos alunos, a comunidade, ser voluntários para a doação de sangue. Também estamos fazendo uma campanha de cadastro para a doação de medula óssea, onde nós temos aqui, falamos do professor Alexandre, mas na verdade a campanha são para milhões de pessoas que precisam, que estão na fila de doação de medula óssea. Nunca doei sangue a primeira vez, achei bem interessante partindo da PUC. Qualquer um de nós pode precisar, qualquer um. Então, eu acho que todo mundo tem que procurar ajudar, sim. A vida de uma pessoa pode estar na nossa mão, né? Então, ainda mais toda a faculdade mobilizada, é super interessante isso e vale muito a pena. A equipe do Hemocentro esteve realizando todo o processo no local. Neste período de frio, a tendência é que diminua o número de doadores, o que preocupa a fundação. A doação de sangue, qualquer pessoa pode doar a partir de 16 anos. Lembrando que as pessoas de 16 a 18 anos, é necessário ter uma autorização dos pais, tá? Ou do pai, ou da mãe, ou de ambos. Essa autorização consegue no site da Fundação Hemominas, que é o www.hemominas.mg.gov.br. As pessoas podem doar até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Para realizar a doação, é de segunda a sexta-feira, na nossa unidade, das 7 às 11h30. Vale destacar que o procedimento, caso haja compatibilidade, não é feito pela medula espinhal. Portanto, não existe risco de perda dos movimentos. Esse é o medo de muitas pessoas. Por isso, elas não se cadastram para doar. Se houver compatibilidade, será feita a coleta de medula óssea pelo osso da bacia, ou coleta pela veia. É do osso do bumbum, aqui do quadril, que tira. São 40 ml do osso, é como se fosse o tutano. O mesmo tutano que a gente tem no boi, a gente tem na gente, né? É esse tutano, essa é a medula. E é isso que é utilizado para as pessoas que precisam de um transplante de medula. O projeto da instituição visa ajudar também o professor e comerciante Alexandre, de 54 anos, que foi diagnosticado com leucemia, em janeiro deste ano, e precisa urgentemente de uma medula óssea. O Alexandre é uma pessoa muito forte, ele quer muito viver, ele tem certeza que ele vai conseguir um doador, e nós também, por isso que a gente está nessa batalha da campanha, né? Para as pessoas fazerem o cadastro para se tornar doadores de medula, porque não é fácil, a pessoa que está no hospital, ele fica, né, fica debilitado, as células dele estão muito baixas, ele está sem imunidade nenhuma, por isso ele não pode sair da Unicamp. A campanha, hashtag, eu sou amigo do Alexandre, em menos de um mês, está despertando interesse em muitas pessoas que desejam ajudar. Está na luta e a gente conta com a ajuda de todos que podem aderir a essa campanha e nos ajudar, se não cadastrando como doador de medula, compartilhando a campanha no seu Facebook, nas redes sociais, porque isso já é uma ajuda muito grande, traz esperança, traz esperança para a família, para o Alexandre e para todo mundo que está nessa batalha hoje em busca de uma medula óssea. O jovem Vitor já doa sangue há três anos. E comecei a doar por causa da minha mãe, ela era doadora e sempre chamou o Vitor, vamos doar sangue, vamos doar sangue e resolvi ir e doar. Depois disso, sempre doei. Desde o primeiro dia que eu comecei a doar, já sou cadastrado para doar a medula óssea, né, velho? Eu acho importante, apesar da probabilidade de eu ser correspondido com alguém ser pouca, mas tem a chance de eu ajudar alguém, então eu acho bacana isso.